Caverna do Dragão Apagando-se o Tempo Versão Brasileira Herbert Richards Fica parado, Eric. Você quer terminar parecendo um púdua? Tá bom, tá bom. É que a gente acabou de perder o portal do Castelo das Sombras e... É, mais uma chance de se ir pra casa por água baixa. O que é isso, gente? Não foi culpa de ninguém. Mas nós vamos achar um outro portal. Agora eu me contentaria em encontrar alguém que soubesse cortar cabelo. Fica parado, Eric. Eu já estou. Eu estou parado. O que você quer? Que eu morra? Essa não. O meu escudo. Seu escudo. E os meus óculos? Cuidado. Não vem indo de novo. Presto, Eric. Saiam daí. Que bom. Agora eu vejo. Socorro. 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 O Sapaíru no nove para a base. Estão me ouvindo? O câmbio? Aqui. Aqui. Ei, peraí. Mas que droga. Ele não viu a gente? Será que ele não viu a gente? Aquilo não era parecido com os aviões que eu conheço. Sinceramente. Ai, mas que droga. Mais uma chance que nós perdemos. Isso é ótimo. Duas chances perdidas num só dia. Eu acho que é um recorde. Ah, nós vamos tentar estabelecer outro recorde. Caçar um avião a pé. Vamos lá, gente. Quê? Eu não vou descer aí, não. Eu me lembrei que eu tenho que pegar um avião. Eu estou com muita pressa. Por que ninguém me ouve? Por quê? Eu estou ouvindo. Me entregue a essa aeronave. Mas, mas, está me ouvindo? Agora estou sendo atacado por um cara de vestido de um cavalo alado. Eu, eu não acredito. Eu estou indo a toda e ele está me ultrapassando. Olha o lado bom das coisas. Pelo menos agora não teremos nenhuma surpresa. Não é verdade, Acrobata. Mestre dos Magos. Olhe que ainda há surpresas guardadas e nem todas serão agradáveis. Nos diga pelo menos uma vez. Aquele jato veio de um portal de casa, não veio? Veio. Veio, sim. Através de um portal que tem um perigo terrível. Não só para vocês, mas também para toda a Terra. E o que é dessa vez, grande mestre? Não, 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 não diga nada. Não preciso dizer, cavaleiro. O tempo lhe irá. Hã? Essa não. Ele foi embora de novo. Ah, isso é ótimo. Ele vai embora e deixa a gente num penhasco. Literalmente... Ah, 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 ah. Ah, tchim! Ah, ai, droga! Belo voo, Eric! Tem gente por aqui que sempre me deixa de mau humor. E a inicial dele é Mestre dos Magos. O que vamos fazer agora, Hank? Bom, o Mestre dos Magos disse que há outro portal aqui. Então, vamos procurar. Quem são vocês? Onde estou? O que está acontecendo? Seu último prisioneiro veio de uma máquina voadora mais poderosa, Mestre. Não é a ele que procura. Não, o demônio das sombras. Ele veio do tempo e do país errado, como os outros. Eu preciso de um grande guerreiro. De um tempo anterior ao nascimento dos meninos. De um tempo onde o mundo estava em guerra. E chegou mais uma vez a hora. O cristal de Kronos está se abrindo. Esta é a hora e o lugar apropriado. Mas, Mestre, o portal se fechou. Não importa. Minha busca através do passado da Terra poderá ilustrar agora os meninos como se jamais tivessem existido. Ah, isso é ótimo. Primeiro um jato saído diretamente de Buck Rogers. E agora um avião com o refugiado do circo voador. Talvez o portal esteja com defeito. Vamos, o piloto pode estar ferido. Onde estou, hein? Seja bem-vindo à Terra da Loucura. O que? Você disse Terra da Loucura? O que foi que disse mesmo? Calma, senhor. Eu sou Miller, Joseph Miller. Eu sou Diana. Prazer em conhecê-lo. Nós queríamos saber uma coisa. O senhor se lembra por qual portal o senhor passou? Desculpe, portal? É, não dá para se lembrar do lugar por onde entrou aqui. Isso mesmo, moço. É como se fosse uma janela no espaço. Uma porta entre aqui e a Terra. Sim, talvez uns 10 quilômetros. Ainda bem, vamos! Ai, que bom, vamos lá. Vamos, Joseph. Você não achou que nós íamos deixar você aí, não é? Todos nós vamos para casa. Oba! Vamos, vamos, vamos! Mas essa máquina não adianta nada, mestre. Como ela poderá? Você verá, demônio das sombras. Você verá. É, o seu chapéu é impressionante, Prestor. Poderia matar a fome do mundo inteiro com ele. Não com o café que nos preparou hoje de manhã. O que há de errado com ovos de crocodilo? Ah, não tem nada. A não ser que seis deles soquem bem no seu prato. É assim que voa sempre, Joseph. Olha, foi boa sorte, Diana. Se quer saber, eu fui atingido três vezes em batalha. Batalha? Em batalha? Você quer dizer em show aéreo, não é? O que disse show aéreo? Vamos, Zuni! É um show tipo circo voador. Ah, espere até meu irmão conhecer você. Quando ele souber que desceu de barriga com aquela tralha velha, são e salvo. Tralha velha? No avião é novinho em folha e todo equipado. Está brincando? Ninguém mais faz aviões do tipo do seu. Não, ela está certa, Joseph. O que disse? Não fazem mais? Não fazem mais. Já não fazem mais há uns 40 anos. Está tudo bem, Joseph? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Está tudo ótimo. Bom, podem ir. Encontro com vocês depois. Que bênção. Um novo começo. Um novo mundo. Você viu? Vocês... Quem é você, Joseph? Apenas piloto da Luftwaffe. Quer dizer, eu era. Luftwaffe? O que é isso? Você quer dizer o que era, né? Porque não existe desde a Segunda Guerra Mundial. Ele é do... Ele é do... E eu sou do passado. De 1945, para ser mais preciso. Mas eu não quero ser seu inimigo. Eu quero me libertar da terrível guerra. E... Do terrano que a causou. Pois está livre agora. E quando encontrarmos o portal, irá para casa com a gente. É, com uma viagem, com guia e tudo. Até o nosso tempo futuro. Você tem que ver o que tem de legal na Terra. Tem até TV em cores. E... E... E rock'n'roll. E poluição. Cuidado! Não terão futuro. É o Vingador! Fujam! O Vingador está voltando. E ele pegou o Youssef! Presta, eu espero que você tenha alguma coisa muito boa em seu chapéu para resolver tudo isso. Abracadabra e antofagaça. Nos salve antes que nós sumamos nessa fumaça. Isso aí não está funcionando. Não está dando certo, porque é creme de chantilly em spray, Presto. Quem sabe a gente coloque fogo onde já existe fogo. Preparem-se! Segurem-se! Tudo bem com vocês? É, eu acho que sim. Até agora eu não quebrei nada. Eu estou ótima. Essa foi por pouco. Opa! Cadê a One? Não poderia nos oferecer alguma coisa menos dramática, Hank? Ah, para de reclamar. Nós ainda estamos aqui, não é? Mas não por muito tempo. Se o Vingador conseguir o que quer. Mestre dos Magos, o que quer dizer? É, o que aquele malvado está aprontando? É, e por que ele levou o Youssef? O Vingador está usando o cristal de Kronos para mudar a história da Terra. O quê? Eu já aprendi história, três anos, e sempre tirei nota baixa. Quer dizer que eu teria que aprender tudo de novo, é? Não, não, cavaleiro. O Vingador quer destruir vocês mudando o passado da história. Ele não pode fazer isso. Pode? Ele quer e pode. A não ser que o impeçam, e rapidamente. Vocês terão pouco tempo, mas lembrem-se. Às vezes o tempo pode ser aliado, ou inimigo. Ah, que ótimo. E agora, fazemos o quê? Para começar, vamos encontrar o Vingador. Nós temos que salvar Youssef também, Hank. Nós vamos salvá-lo, Diana. Vamos lá. Como ouça me tratar assim? Quem é você? Eu sou o Vingador. E você, pensei que fosse um homem, mas talvez me enganasse. Talvez seja apenas um covarde e um tolo. O quê? Eu planejei mandá-lo de volta ao seu país como um herói. Planejo? Era um dos maiores pilotos do mundo. Mas suas máquinas voadoras eram lentas e rudes, comparadas com essa aqui. Eu tenho armas que nunca sonhou ter. Com elas, poderia vencer. Sua guerra sozinho, não se esqueça. Mas eu nunca voei nessas aeronaves. Irei implantar o conhecimento do seu funcionamento em sua mente. Com ele, você poderá mudar o rumo da batalha. Seu país irá mandar na Terra e a história será reescrita. Eu acho realmente uma proposta interessante. O que quer que eu faça, Vingador? Têm que fazer exatamente o que eu mandar. E aí me chamará de Amor. O momento que eu mandar atacar, ataque. E agora saudemos os nossos convidados, demônio das sombras. É aqui, Joseph. É o caminho para casa? É sim, meus jovens amigos. Mas, para vocês, não é não. Mas é o Vingador. Eu vou explicar. Seu amigo aqui e eu fizemos uma troca. O quê? Em troca da passagem de volta para o seu tempo. Ele me ajudará a retirar todos vocês desse tempo. Com essa máquina, ele mudará o rumo das coisas. Seu país e não o de vocês. Vencerá, então, a Segunda Guerra Mundial. A história do mundo será mudada. E seus pais não se conhecerão. E nenhum de vocês chegará a nascer. O quê? Hank! Tire a mão de minha irmã, seu... Bob! Isso é muito interessante. Tudo bem, arqueiro. Dispare se quiser. Me solta! Não, Bob. É isso que ele quer que você faça. De fato, eu quero que faça o que quiser, Bárbaro. Lute, berre, corra se quiser. O mais depressa que puder. Num momento, o portal abrirá novamente. E até mesmo a memória de vocês desaparecerá para sempre. Joseph, eu mantive minha troca. Agora, mantenha a sua palavra. Joseph, não faça isso, por favor! Nós temos que fazer alguma coisa. O quê? Como eu esperava, vocês preferem lutar até o final. Excelente! Quando é que você vai aprender que quem bloqueia a mágica sou eu, hein, Presto? Terminou. Olhem. Hank, Presto, acertem neles! Se ele passar pelo portal, não teremos mais história. Não consigo, Eric. Pai! O que foi? Olha! Ele está vindo novamente. Ele não é um traidor. Ainda bem! E agora, você vai pagar por sua traição, desonesto! Ejetar. Para o chão, gente! Para o chão, gente! O jato foi embora! Isso quer dizer que Joseph... Ah, nada disso! Olha só! Adeus, meus amigos! Vocês me deram a liberdade! Agora, ali está aí! Seu futuro! Ele voltou? Não entendi. Por quê? Para ser herói, como disse o Vingador. Mas não do modo que ele planejou. O que quer dizer, Mestre dos Magos? O que vai acontecer com a Terra? Será como ela sempre foi e sempre será. O seu amigo voltou para se juntar às forças que lutam pela liberdade. Sua liberdade futura. Na verdade, a coragem dele ajudará a criar um mundo no qual vocês estarão prontos para nascer e se criar. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.